Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Hoje tivemos aí o anúncio de várias novidades para Monster Hunter World, eu ainda tô aqui com o coração batendo forte Gostei demais de tudo que foi anunciado, eu só tô um pouco triste que a gente vai ter que esperar até setembro do ano que vem Para a expansão Iceborne Porém no vídeo de hoje eu trago pra vocês aí alguns segredos, algumas coisas que estão me instigando nesse novo trailer aí da expansão de Monster Hunter World, beleza? A gente vai assistir de novo esse trailer porque ele tá muito legal e no decorrer do trailer eu vou falar de algumas coisas que me instigaram E inclusive algumas suposições, especulações mesmo sobre novos mapas e também pelo menos quatro monstros aí que já são meio que provavelmente confirmados, né? É uma especulação, é um negócio mais... é uma opinião pessoal minha, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse trailer, vamos acompanhar junto aí, espero que vocês gostem, quem puder dar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube E sem mais delongas, vamos lá! Bom, isso aqui a gente já assistiu no vídeo anterior, mas de qualquer forma vamos... vamos ver logo do início mesmo pra não pular Porque esse trailer ficou bacana, a forma como a Capcom apresentou, ela começou apresentando da mesma forma que ela apresentou Monster Hunter lá na E3, né? Essa luta do Ratalos com a Janá Aí você ficou meio se perguntando, ué, de novo essa luta? Por quê? Tem algum motivo? De repente, o Ratalos, ele resolve sair fora, né? Ele fala, não, vou explorar novas áreas, então esse Ratalos já conhece uma nova área E ele tá voando pra lá E isso dá uma sensação boa Passa arrasante ali na água Essa musiquinha, cara Ela dá uma sensação de novidade, né? Ó, novos mundos Novos ambientes Aí mostra Monster Hunter Road Uma área gelada, né? Você vê que é uma água gélida Branca Aí eles mostram Iceborne E mostra esse símbolo aí, ó Aqui é o primeiro ponto Iceborne, esse nome também me chamou a atenção O símbolo dele, você vê que na base tem como se fosse Deixa eu tentar mostrar aqui Como se fosse, a base fosse em várias montanhas Então é meio que mostrando aquele cenário de fundo na logo mesmo Dando uma ideia de montanhas e tal E achei engraçado que essa luz Esse ponto de luz aqui Ele fica exatamente em cima ali daquela montanha Não sei se foi coincidência ou não Parece que foi colocado de forma medida, né? Não sei se essa montanha vai ser um ponto importante nessa nova expansão Se lá vai ter algum monstro diferenciado Se vai ter um monstro especial dessa expansão Se vai ter um monstro especial dessa expansão Nessa montanha específica Para esse ponto de luz estar lá Eu acho que tem algum motivo Não sei exatamente porque a Capcom fez isso O nome Iceborne me chamou a atenção também Foi dar uma olhada Born meio que significa suportar, né? Então, esteja preparado para suportar o gelo, o frio Os tempos frios, algo assim, né? E também Born dá aquela sensação de nascido no gelo Então, algum monstro novo Novas coisas que vão nascer nesse novo mundo Novas descobertas Eu acho que a Capcom tentou passar essa ideia Tanto de vocês vão ter que suportar os novos desafios Nesse frio, nessa nova estação que está por vir Nessa nova área, nessas novas caçadas E também novas descobertas, né? Esse Born meio que nascido Coisas que foram descobertas Que nasceram ali, né? Para coisas novas É como se fosse um nascimento mesmo De novas informações e tudo mais Então, a coisa que me chamou a atenção Foi essa logo Eu acho que daqui a gente pode tirar o primeiro monstro, ó Tá vendo que aqui tem um dragão? Então Isso aqui pra mim já é um monstro novo Na minha opinião Tá vendo? Ele tem uma cara de dragão aqui Ele tá cuspindo alguma coisa Não sei se é um vento gélido, né? Um vento gelado aí E ele tem várias Não sei Como se fosse asas Eu não sei o que é Não dá pra saber exatamente Ao redor do seu corpo, né? Será que esse dragão tem a ver com essa montanha? É uma pergunta que fica no ar agora Totalmente especulação E esse ponto aqui no meio da estrela, né? Não sei ainda Exatamente o porquê Mas eu acho que esse dragão tem a ver também com esse pico da montanha Onde tá esse ponto brilhante No trailer Então Daqui a gente tira Isso Provavelmente Um novo monstro Um Elder Dragon novo Na minha opinião Esse aqui é um Elder Dragon novo Que vai estar na Iceborne Beleza? Vamos continuar Outono de 2019 Felizmente a gente vai ter que esperar Opa! Mais um monstro aqui Esse aqui é legal Daí a gente até diminuir a velocidade um pouquinho Colocar aqui 0.25 Que ele passa super rápido Ó Já vem um olho se movendo Tá vendo? Pum! Aqui é uma marca registrada do Nargacuga, né? Se a gente der uma olhada aqui Do trailer do Freedom Unite Você vê, ó A marca dele é a mesma forma de se movimentar Igualzinho A gente viu ali no trailer, né? Então Daqui fica duas perguntas Aqui abre um leque de possibilidades que a gente tem pro World, né? Se vocês pensarem Será que o Nargacuga teria uma nova espécime? Vamos lá Vamos dar uma olhada rápida aqui na wiki do Nargacuga Tá aqui ele E se vocês derem uma olhada, ó Este Wyvern Foi avistado dentro de uma grande floresta Durante a noite, dia, na selva e também no velho pântano E como a gente tá indo pra uma área nova Que é a área Tudo indica ser uma área mais focada no inverno, no gelo e tudo mais Daqui a gente tira algumas novas possibilidades Será que eles estão trazendo um Nargacuga Uma subespécie que vive no gelo? Ou será que aqui a gente já confirma que vai ter outros locais Outros mapas, né? Não só mapa de gelo na Iceborne, né? Porque eu não acho que eles vão trazer o Nargacuga para a floresta ancestral Existe uma possibilidade Porque ele vive em florestas e ambientes que lembram aí a floresta ancestral, né? Porém, como é novidade, tudo é novidade Eu acredito que o Nargacuga vai estar em um novo ambiente Então, daqui minha interpretação de que a gente vai ter um mapa novo para o Nargacuga Agora, existe a possibilidade da Capcom trazer uma subespécie Que vive também em locais de gelo Vive em um ambiente diferente do que ele vive nos outros jogos da franquia, né? O que vocês acreditam que seja aí? Minha torcida é para que sejam mapas novos A gente vai ter mapa de gelo ali Porém, vai ter outras áreas ainda também nessa expansão Espero que o Nargacuga não venha para a floresta ancestral Por favor, Capcom Traga mais de um mapa Então, pelo que a gente viu, o próprio trailer indica que vai ter novos locais, né? Vamos continuar Então, Nargacuga, segundo monstro A gente já viu aquele primeiro da Logo Confirmado Nargacuga aqui, praticamente certa A não ser que a Capcom esteja trolando e trazendo mais algum monstro Que tenha o olho vermelho Que tenha essa marca já meio que confirmada do Nargacuga Vamos continuar Aí, beleza Aí, a gente já entra em outro ponto Essa armadura aqui, ó Essa aqui eu também quero discutir com vocês Quem são esses caras? Quem são esses... Que armaduras são essas? De quais monstros elas podem ser Dando uma vasculhada geral Eu consegui ver algumas similaridades bem grandes Daqui, eu acho que dá para a gente tirar Dois novos monstros também Com isso, já acumularia quatro novos monstros Meio que confirmados por especulação mesmo Então vamos lá Essa primeira aqui me lembra muito a armadura do Lagombia Eu peguei aqui para vocês verem Olha como é igualzinho, cara Está vendo essa parte do capacete aqui, ó A parte do capacete É igualzinha a essa que eu coloquei aqui do lado Para vocês compararem, está vendo? E ele está usando uma espada escudo aqui no caso, né E cara, tudo muito igual Parte do joelho, parte da cintura Cara, para mim isso aqui é Lagombia com certeza Então o Lagombia estaria retornando aí No Monster Hunter World Iceborne, beleza? Seria um Lagombia no Jihank? Um mais apelão? Pô, eu acharia irado Vai ser legal pra caramba, beleza? Esse é o primeiro ponto A próxima armadura é de um monstro já conhecido Então ele não entra na nossa conta Até agora seriam três monstros, né? A próxima armadura está muito igual a Dunjanah Se vocês olharem aqui, ó Até a parte do ombro dela ali, está vendo? É igualzinho Talvez seja a armadura Dunjanah do Jihank Ou a mesma do High Rank Mas eu acho que é do Jihank Mas está igualzinho, está vendo? Então praticamente confirmado que é Dunjanah Jihank A terceira Realmente, pelo menos pelo que eu busquei De armaduras de monstros de gelo Até o momento não consegui identificar nada Então eu chuto que a terceira é de um monstro novo Procurei, procurei algum monstro peludo, parecido Alguma armadura que lembrasse Não achei nada parecido Está vendo que ele tem uns chifres diferentes ali A não ser que Essa armadura aqui Mas eu acho que não Não é do Cove Não é do Cove Esses chifres aí até me lembraram do Cove Mas eu acho que não é o Cove Tem muito pelo, assim Parece ser algum bicho que vai ser bem peludo Bem maçudo Deve ser algum bicho grande Algum bicho novo Meu chute é que seja mais um monstro novo Essa armadura do terceiro Hunter da foto E do quarto lembra muito A do Grand Gihos ali Deu a entender que é a armadura do Great Gihos, né? Não consegui pensar nenhum Nada diferente disso Então dessa foto aqui Eu acho que a gente dá pra confirmar Pelo menos dois monstros novos O Gomb retornando E a terceira armadura ali Que não dá pra identificar Pelo menos até agora Não consegui ver nenhum monstro Que poderia ser Se vocês souberem Fiquem à vontade Pra compartilhar aí nos comentários Então Daqui Quatro monstros Beleza? Agora vamos continuar o trailer Então é uma expansão massiva Vai ter bastante conteúdo Aí aqui Novo No New Quest Rank Ou seja Novo Rank Confirmado Então a gente atualmente No Monster Hunter World Os Arc Tempered São considerados High Rank Então Basicamente a gente pode esperar Monstros ainda mais difíceis Que vão estar acima Do Rank Que a gente viu até agora, né? Então O G Rank Vai estar ainda mais complicado De fazer No Iceborne Então Novo Rank Confirmado Novos Novos monstros Isso é bom A gente não sabe Quantos ainda Mas Conforme eu estou especulando Aqui com vocês Pelo menos quatro A gente Já tem Alguma Possibilidade Forte De acontecer aí, né? Novos locais Tá no plural Então Isso indica Que São novos mapas Não só um mapa Eu acredito Que são novos mapas Quantos vão ser? Não sei Espero que pelo menos Uns três, né Capco? Por favor Pelo menos uns três aí Dependendo da quantidade De monstros Que for chegar Vamos supor Que está chegando Sei lá Dezesseis monstros Coloca uns quatro aí Pra Cada mapa Pelo menos, né? Tem que ter uns três Ou quatro Três mapas Pelo menos, né Capco? Por favor A gente agradece aí E Quem sabe Não sejam mais mapas, né? Quatro mapas Porra, seria irado Mas Não vou sonhar demais Não Vou manter a expectativa Um pouco mais Embaixo E algo que Me chamou muita atenção Aqui Foram os moves Cara Estou muito feliz Com isso Porque A mecânica de batalha De Monster Hunter Pra mim É tipo Fantástica Eu gosto Demais Demais E saber que eles estão Ainda tentando aprimorar Trazer novas coisas Aqui abre Mais duas possibilidades Pra gente Como que a gente pode Interpretar novos moves Seria Correção de combate, né? Alguns moves novos Para as armas já existentes Ou Adição de arma nova Porque Adição de arma nova Teria novos moves Necessariamente Novas formas De se jogar Vai ter Alguma nova mecânica Durante a batalha Também, né? A gente teve A mecânica de montaria Será que eles estão Bolando alguma Coisa nova aí Também Pra gente fazer Durante a batalha Cara Eu estou Muito curioso Com esses novos moves O que é isso? O que vai ser isso, né? Mas estou bem feliz Porque Só de refinar o combate Trazer algumas coisinhas novas Já faz uma baita diferença Uma baita diferença Pequenos movimentos Que você faz Já faz uma diferença enorme, né? Novos equipamentos Que são Consequentemente Novas armas Novas armaduras E tudo mais Até pra gente enfrentar O G-Rank, né? Vai ter também Armas com fiação roxa E tudo mais Então É isso que dá Pra gente pegar Até aqui, né? Uma nova história Nova história Que começa Após os eventos De Monster Hunter Road, né? Então depois ali Que a gente fechou Xeno Giva Fez investigações Do Kuv Enfrentou o Kirin Fechou ali A história Agora fica Aquela pergunta, né? Como é que Como é que vai se dar Essa exploração Do novo mundo? Será que O pessoal Estranhou o Ratalos Ir pra aquela nova área Ficou curioso E quis Organizar uma frota Pra poder Investigar Pra onde ele foi Pra investigar O ninho Do Ratalos Que Durante aquela batalha Ele saiu, né? E eles se questionaram É, pra onde ele foi? Vamos Investigar Pode ser Algo nessa linha E eu tô bem curioso Também Com essa história Que vai ser contada Após os eventos De Monster Hunter Road Vamos lá E é isso Disponível No outono de 2019 Requer aí Monster Hunter Road Base, né? Que é o jogo base Vai sair PS4 PS4 Prox Box One Steam Havok Basicamente é isso Eu acho que Bom, basicamente é isso Bom, galera Isso era o que eu tinha pra Trazer pra vocês aí Um pouquinho de especulação Um pouquinho de coisas Que me chamaram Atenção nesse trailer Eu espero que vocês tenham gostado Aí dessa discussão Dessas observações É Vou pedir aí pra Vocês deixem a teoria De vocês Sobre O motivo Da Daquele Daquela logo Daquele ponto de luz Ali Qual é a teoria De vocês Outra coisa Aquele dragão Que tá na logo Vocês acreditam Que é um Elder Dragon Também Tem alguma aposta E Sobre as armaduras Que eu mostrei Vocês concordam Com a teoria De dois novos monstros E aquela E aquela terceira armadura Não dá pra gente Saber o que é Comentem aí Eu queria saber Muita opinião de vocês Se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece De dar aquela voadora De dois pés Um like Ajuda demais Aqui no Youtube Beleza Se você Não é inscrito Fica o convite Pra se inscrever Se você já é inscrito Confere o sininho Pra não perder As notificações Aí E voltar sempre Pra conferir Outros vídeos De Monster Hunter World E também Outros vídeos Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui